Eu vou cantar muita alegria Eu vou cantar esta saída da Maria Eu vou cantar muita alegria Mas uma praça preta, preta, não vai andar Eu vou cantar muita alegria Eu vou cantar muita alegria Obtém esta saída da Maria Eu vou cantar muita alegria Obtém esta saída da Maria Daiana, daiana Daiana, daiana Eu vou cantar muita alegria Amém